Olá! A Corte Especial do STJ, por unanimidade, reestabeleceu os efeitos de uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que havia suspendido as atividades da barragem Norte Laranjeiras da mineradora Vale. Esta decisão havia sido sustada em 2019 pelo então presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, a pedido do município mineiro de São Gonçalo do Rio Abaixo. Agora, a Corte levou em consideração novas informações trazidas pelo Ministério Público Federal sobre os riscos relacionados ao funcionamento da barragem, especialmente em relação à estabilidade da estrutura e ao perigo de rompimento. Devido a essa insegurança, as atividades na barragem foram suspensas. Em outro julgamento, a terceira sessão definiu ser possível o benefício da detração em casos de medida cautelar de recolhimento domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Os ministros decidiram que o cálculo da detração deve considerar as horas efetivas de recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica, as quais serão convertidas em dias para o desconto da pena, não sendo computado, no entanto, o período em que foi permitido sair. Para a relatora, a ministra Laurita Vaz impedir a detração significaria excesso de execução. Já a quarta turma decidiu que condomínios residenciais podem impedir o uso de imóveis para locação pelo Airbnb. Por maioria de votos, os ministros definiram que caso a Convenção do Condomínio preveja a destinação residencial das unidades, os proprietários não poderão alugar seus imóveis por meio de plataformas digitais. Mas a Convenção do Condomínio pode autorizar a utilização das unidades nessa modalidade de aluguel. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!